Opa, esse se fudeu, esse se fudeu. Sirene, 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 sirene. Não pode esquecer, tá? Olha, perdeu, perdeu, perdeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Perdeu. Revista aí, pô. Você não pode não. Deu sorte aí, polícia. Caramba. Caramba, mano. Que azar, mano. Tá na mão já. A gente tava ao lado já. Fustiu. Fazer o que, né? Tá fazendo a prevenção aqui? Pô, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar essa só corrida. Só dá meu rádio, só, mano. É, eu vou te dar o rádio. Eu vou pegar a comida e vou dar na sua mão, tá? Porque vai que alguém pega a sua comida e eu vou tirar aqui de sua moto. Pera aí. Tá. Ó, tem 18 aqui dentro. Aham. Ah, eu vou te passar aqui. A vida tá difícil, doutor. Por isso que a gente tá nessa vida. Pô, mano. Que azar, bicho. Que azar, cara. Vocês passaram agora, não é possível, velho. É, a gente tava ali em cima, mano. É, eu tava saindo dali de trás, tava esperando, aí eu voltei. Aí, ó. Seu rádio e as comidas, beleza? Fechoso. É, me acompanha aqui. Oxi, oxi. Oxi. Vou tá colocando seu cinto aqui. Aí cê só aperta aí. Uma BMW S1000 foi em direção à base militar. Se alguém puder realizar a abordagem da mesma, pois a segunda e segunda e primeira já tá em uma abordagem. Vamos levar ela. Vai saber se ele não sabia o que fazer. Ó, o senhor não pode trancar minha moto. Deixa ele levar. Eu vou levar ela.